O Projeto Verão já existe há mais de 10 anos aqui no clube. A gente atende crianças de 5 a 10 anos. Esse ano a gente está com mais de 200 crianças. Então eles vêm no turno da tarde, ficam das 13h30 às 18h30 aqui conosco. A gente faz atividades lúdicas, recreativas e passa pelas 9 modalidades olímpicas que o clube oferece. Então todos os dias a gente tem 3 atividades, divididas em duas esportivas e uma com piscina. Horas piscina com aulas de natação, horas piscina livre mesmo para as crianças se divertirem. Tem as pracinhas, dentre essas 3 atividades a gente tem um lanche, que é servido também, oferecido pelo projeto, feito pela nossa nutricionista. Os pais deixam as crianças após o almoço, a gente fica com eles a tarde toda, até o final do dia entrega eles prontinhos para casa. Eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre o projeto aqui na Ilha do Pavão. A Ilha do Pavão é uma sete que não é tão conhecida pelo público e nem pelos associados. Então a gente procura trazer eles no meio da semana. Primeiro a gente sai um pouco da cidade, vem aqui para esse ar livre, tem o Guaíba, vento, é bem melhor, é mais, não é tão quente. As crianças adoram, tem o passeio de barca, então as crianças brincam, vem pela barca, pelo passeio de barca. Aqui a gente tem a possibilidade de eles conhecerem a ilha. Muitos pais vêm também para conhecer. Então na verdade é para tirar daquela parte urbana, Porto Alegre, tem calorão, asfalto, muito carro. Então aqui é essa paz, esse silêncio, só houve o rio. Então a gente traz eles uma vez para cá justamente para poder aproveitar essa paisagem que é a Ilha do Clube. O projeto começou no dia 7 e vai até o dia 31, todas as tardes. Para o ano que vem prometo, vou estar abrindo mais vagas e vou contratar mais gente porque a procura está aumentando. E o projeto está fazendo sucesso, então nós vamos continuar proporcionando muita alegria para as crianças. Então o projeto Verão 2014 promete? Promete sim, vamos abrir aí. Tomara que 300 crianças venham aí no próximo ano.